O Senado promoveu uma sessão no plenário para discutir o tema Meio Ambiente e Estado, desafios para o Executivo, Legislativo e Judiciário. Autoridades como o Vice-Presidente da Casa, Senador Jorge Viana, o Embaixador Mauro Vieira e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, participaram dos debates. Nós vamos conseguir manter esta biodiversidade brasileira para gerações futuras. Então aqui não é como juiz, não é como professor, é como cidadão que eu festejo esta voz abalizada de parlamentares. Foram debatidos os desafios dos três poderes no cumprimento dos acordos firmados na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, o chamado Acordo de Paris, do qual o Brasil também faz parte. Na convenção, 195 países se comprometeram a fazer um esforço global para conter os efeitos do aquecimento do planeta. O ministro Herman Benjamin lembrou o papel do Estado e do Judiciário nas questões ambientais. Não há, nos termos da Constituição, nenhuma questão que afete a população, as pessoas, as gerações futuras que possa ficar fora do Poder Judiciário. Mas o que também não podemos esquecer é que o Poder Judiciário é um ator importante. Ou seja, de um lado não ter expectativas sonhadoras de que o Judiciário vai poder tudo e do outro lado não ter expectativas minimalistas, de que o Judiciário não pode nada ou pode muito pouco. A sessão desta terça-feira foi a primeira edição dos debates sobre o assunto. Outras discussões serão marcadas para traçar a estrutura legislativa, administrativa e judicial do país em relação à proteção dos recursos naturais ameaçados. Música